A natureza nos ensinou muito, para não dizer tudo. Aprendemos que existe o tempo certo das coisas. O que começa pequeno, do tamanho de uma semente, pode se tornar do tamanho de uma floresta. Como uma árvore majestosa, levamos um bom tempo para crescer. E hoje, com mais de 35 anos, damos inúmeros frutos. A natureza nos ensinou muito. Inclusive, a cuidar das pessoas que trabalham com a gente. É um cuidado diário, de amor e sensibilidade. A natureza também ensinou que, nas condições ideais, tudo e todos têm a capacidade de crescer e se desenvolver. Por isso, nos tornamos uma das maiores e mais modernas empresas do segmento. A natureza nos ensinou também a resistir, seja com sol, seca, chuva, com a economia de vento em popa ou com desafios para superar. Nós sabemos operar em cenários distintos e, por isso, somos referência no Brasil. Assim como não existe uma planta no mundo que seja igual a outra, a Guararapes é única. Queremos crescer ainda mais, mas sem nunca esquecer de onde viemos. Investimos em tecnologia e, ao mesmo tempo, somos verdadeiramente humanos. Nossa origem florestal nos levou a vários cantos do planeta. Assim como na natureza, acreditamos que existe um lugar ao sol para todo mundo. E acreditamos também que esse mesmo mundo precisa de bons exemplos, de empresas grandes, que pensem grande, mas que nunca deixaram de ter a sensibilidade de olhar para uma simples semente e saber que lá na frente ela também pode se transformar. Guararapes. Movidos pela força da natureza.